Está cada vez mais difícil ter um bom engajamento nas redes sociais, principalmente quando a gente fala de Instagram. Mas nesse vídeo aqui eu vou te mostrar quais conteúdos você tem que criar estrategicamente para aumentar o seu engajamento. Eu sou Yuki Moura, eu sou social media estrategista de conteúdo. Se você já curtiu a ideia desse vídeo, então deixa o seu like aí, se inscreve no canal para fortalecer e também para acompanhar todos os vídeos que eu compartilho aqui para te ajudar a crescer nas redes sociais, alavancar o seu negócio na internet e fazer você ter muitos mais resultados no digital. Então vamos para a tela do meu computador que eu vou te mostrar aqui na prática quais os conteúdos que você deve criar e como criá-los para aumentar o seu engajamento e consequentemente aumentar o seu alcance, mais pessoas te conhecerem, mais pessoas virem a comprar de você. Então eu vou trazer esses conteúdos aqui para você, que são os conteúdos que mais engajam, principalmente aqui não, principalmente lá no Instagram, que é onde o pessoal mais compartilha conteúdo, mais produz conteúdo hoje. Só que se você também adaptar esse tipo de conteúdo para outros formatos, como o formato para vídeos, tipo para o YouTube, para o TikTok, você também vai conseguir muitos engajamentos. Eu acho que só aqui a questão do infográfico, que você não vai conseguir adaptar para vídeo, porque o infográfico é uma imagem estática. Então, os tipos de conteúdo que mais engajam. Eu separei aqui, 4, tem esse rackzinho aqui também para você conseguir mais engajamento. Primeiro, tutoriais. Esse tipo de conteúdo, o tutorial tem a finalidade de ensinar algo novo para a pessoa. Geralmente, os tutoriais, eles não são possíveis de serem reproduzidos assim na primeira vez que a pessoa assiste. Tipo, você viu um tutorial ali no Instagram, você viu um tutorial no YouTube, geralmente você não vai conseguir reproduzir ele tendo assistido só uma vez. Você precisa assistir mais de uma vez. E aí, o que é que você faz? Se for no Instagram, você vai salvar, porque você vai precisar ver de novo. Se você conhece um amigo que precisa daquele conteúdo ali, você vai compartilhar imediatamente, se o tutorial realmente resolve aquele problema. E se for no YouTube, com certeza você vai dar um like. E se te ajudar de verdade, com certeza você vai sentir gratidão e você vai comentar ali naquele vídeo. Eu recebo muitos comentários aqui no YouTube dos tutoriais de Canva que eu compartilho. Então, é um tipo de conteúdo que você faz e você gera muito valor para a pessoa. Então, ele gera muito engajamento, porque você ajudou de fato a pessoa a resolver um problema, a sair do ponto A e ir para o ponto B. Então, pode apostar em tutoriais, tutoriais em carrocete, tutoriais em vídeo, que com certeza você vai sim conseguir um ótimo engajamento. Mas não é você fazer um tutorial e acabou, nunca mais você compartilhar esse tipo de conteúdo. Você tem que criar, na verdade, para todos esses tipos de conteúdo aqui, você tem que criar uma rotina para que o pessoal vá ali se alimentando desse conteúdo, vá atraindo mais pessoas e você vá aumentando o seu engajamento gradativamente. Beleza? E temos também outro tipo de conteúdo que engaja muito, que é o checklist, né? Esse conteúdo traz uma série de informação ou indicações importantes para a sua audiência. São dicas valiosas, né? Que ele não vai querer perder. E, consequentemente, ele vai salvar ali aquele conteúdo. Se a gente está falando do Instagram, muitos checklists as pessoas gostam de salvar para ver aquele conteúdo depois. E se é no YouTube, o pessoal também vai curtir. O pessoal vai salvar o link, vai comentar. Como é a checklist no YouTube, por exemplo, uma lista de filmes, uma lista de programas, uma lista de sites para baixar material. Isso é o checklist que você adapta para trazer para o YouTube em formato de vídeo, né? Para o Instagram, eu trouxe até aqui um exemplo que é de um cliente meu, um checklist que eu fiz aqui para ele. Cinco indicativos de que você está melhorando a gestão financeira da sua empresa. E aqui tem os cinco tópicos. A pessoa, quando vê isso, ela vai gostar desse conteúdo, vai curtir e também ela vai salvar porque ela quer ter acesso a essa informação mais vezes. Ela não quer perder essa informação. Então, aí você já faz a pessoa executar duas ações no seu post. Pelo menos, quer curtir e salvar. E o outro tipo de conteúdo que engaja bastante também são os infográficos, né? Que é uma forma lúcida e visualmente atraente de você conseguir passar uma informação importante ali e que chama muito a atenção do público, né? Para o público estar rolando ali o feed e ver aquele infográfico ali já para para ver quais são aquelas informações. Já para o YouTube, né? Não dá para você trazer muito aqui infográfico. Claro que dá para você adaptar algumas coisas para o Shorts, mas para o Instagram funciona muito melhor, que é uma imagem estática, né? Como essa daqui, ó. Olha esse infográfico aqui que eu fiz também. Como passar o seu tempo no Instagram estrategicamente. Aí eu fiz esses gráficos aqui e representando, né? Cada tipo 40%, engajando contra as pessoas, 30% criando conteúdo. E aí você pode criar vários infográficos também para ir compartilhando no seu perfil que vai ficar visualmente, esteticamente falando, muito bonito, muito agradável o seu perfil. E você também vai conseguir agregar muito valor para o seu público. Então, é um conteúdo que vai engajar também. Opiniões, né? É um conteúdo que engaja demais. Porque as pessoas já estão cansadas de ouvirem mais do mesmo, né? Elas querem ouvir uma opinião verdadeira, né? Isso também vai te ajudar a conectar mais com o seu público. Por exemplo, política. Quando você fala sobre um candidato, você está expressando ali a sua opinião. Você vai engajar, né? De forma positiva e de forma negativa, né? Você fala do candidato A, você fala do candidato B. Então, você está expressando ali a sua opinião. Eu estou falando de política aqui porque a gente está próximo das eleições, né? E é um assunto que está muito à tona. Mas, por exemplo, você pode comentar sobre estratégia tal dentro de tal nicho. Você pode comentar sobre algum produto que o pessoal está vendendo. Sobre algo que está rolando aí dentro do seu nicho que você acha interessante dar a sua opinião. Então, isso vai fazer você se conectar mais ainda com as pessoas que têm aquele mesmo pensamento que você. Porque as pessoas vão olhar e vão dizer, Ó, esse cara aí, essa mulher aí, eu penso realmente como ela está falando ali. Então, eu vou dar tipo, ela vai subir mais pontos ainda na minha consideração aqui. Então, você vai se conectando mais com as pessoas, beleza? Então, opiniões, expressar suas opiniões também é muito interessante. Porque a gente não quer pessoas genéricas no Instagram, né? Nas redes sociais e no geral. A gente quer pessoas verdadeiras com suas opiniões próprias. E aqui, a gente vai para os hacks para conseguir mais engajamento. Que é uma listinha, né? Aqui que eu fiz. Primeiro, né? Que é sempre usar CTAs, inclusive, né? Se você ainda não curtiu esse vídeo, curte esse vídeo aí. Se você ainda não é inscrito, se inscreve nesse canal aí, né? Tipo, eu já acabei de fazer uma CTA aqui, para você engajar com esse conteúdo. Pedir para as pessoas darem respostas simples, né? Por exemplo, sim ou não. Você faz um post lá no seu Instagram, você pede para o pessoal comentar. Se esse conteúdo faz sentido para você, comenta sim. Se não faz, comenta não. É muito melhor do que você perguntar a opinião das pessoas. Porque as pessoas não vão querer dar a opinião delas ali. Elas não vão querer se expor. Então, você faz um conteúdo, faz uma legenda lá e diz, faz sentido para você? Então, responde sim. Se não fez sentido, você responde não. Vai ser muito mais fácil delas comentarem assim, né? E pedir também para as pessoas reagirem ao seu conteúdo. Principalmente quando você compartilha os stories, né? Você faz os stories lá e diz, fez sentido para você? Então, reage aqui com foguinho. Reage aqui com o coraçãozinho. Para você ter que pedir, você ter que induzir as pessoas para elas conseguirem, para elas engajarem ali com você. E você conseguir também, né? Aumentar o seu engajamento. E dar alguma recompensa. O que é você dar alguma recompensa? Você diz, ó. Se essa publicação aqui bater 50 comentários, eu vou liberar um acesso ao meu grupo lá do Telegram. Ah, se bater 100 compartilhamentos, eu vou liberar um e-book de graça para vocês que eu tenho aqui. Então, você dá recompensa para as pessoas. Você pode usar no YouTube, você pode usar nos stories, você pode usar no feed. Você dá essa recompensa para induzir a galera para comentar ali, para curtir, para interagir com o seu conteúdo. E ali, se bater o número X de interações que você combinou com eles, aí você vai lá e dá essa recompensa para eles. Então, está aqui, ó, esses tópicos aqui que você pode estar utilizando, esses tipos de conteúdo para gerar mais engajamento nas suas redes sociais. Se você quer esse infográfico, é só entrar no meu Telegram, que o link está aqui na descrição, e você vai conseguir baixar ele lá gratuitamente, beleza? Se esse conteúdo te ajudou, não esquece de deixar o seu like, se inscreve aí também no canal para acompanhar todos os conteúdos. E se você quer uma equipe de profissionais que trabalha com gestão de redes sociais focada em estratégias que dão resultados, cuidando das redes sociais do seu negócio, o primeiro link aqui embaixo está o meu WhatsApp, que você pode vir conversar comigo e conhecer mais como funcionam os meus serviços de gestão de redes sociais e como eu posso te ajudar a alavancar o seu negócio aqui na internet. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.